Olá, você acompanha agora o Assembleia em Foco desta segunda-feira, dia 18 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A pobreza menstrual, que ganhou destaque em todo o país, também virou pauta nas discussões da Assembleia Legislativa do Piauí. Parlamentares propõem soluções para amenizar o problema. Depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de proposta de lei que faria distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda de escolas públicas e moradoras que vivem em situação de rua, a pauta sobre pobreza menstrual voltou a ser destaque no cenário nacional. Segundo essa ginecologista, existem casos de mulheres que fazem uso de outros artifícios na hora da higiene íntima, um risco que caracteriza um problema de saúde pública. Muitas vezes essas mulheres utilizam as coisas mais esdrúxulas possíveis, como por exemplo, pedaços de pão, como pedaços de trapos de tecido, papelão, plástico, as coisas mais terríveis para coibir, para utilizar no período da menstruação. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 25% das mulheres brasileiras com idades entre 12 e 19 anos deixam de ir à escola em algum momento por falta de absorvente. E aqui no Piauí, o governo do estado anunciou que fará distribuição desses produtos nas escolas estaduais a fim de tentar diminuir esse problema. O nosso projeto, ele foi apoiado aqui no nosso estado pelo governador Elton Dias, que já autorizou que esse item seja sim disponibilizado gratuitamente aqui no Piauí. O que nós queremos é, dentro dessa lógica da pobreza menstrual, o estado ter uma linha de atendimento à mulher, num momento mais complicado em que a mulher passa por transformações por conta do sistema hormonal, no período menstrual, e que baixa a autoestima das mulheres. Nós queremos que o estado, através dessa ação e de toda a ação preventiva de atendimento à saúde, possa olhar a mulher nesse momento que precisa da ação do estado. A oferta de serviços básicos à população é um trabalho que os governos devem desenvolver, principalmente quando ele está ligado à saúde. Por outro lado, existem ações voluntárias que também se preocupam com essa causa, como é o caso da Girl Up Teresina, que é liderada por garotas como a Amanda. A Girl Up Teresina, ele é um grupo de jovens que tentam lutar pela equidade de gênero aqui no Piauí. Muitas lutas já foram abordadas, a gente conversa sobre vários temas, mas uma das maiores que a gente faz é a da pobreza menstrual, que infelizmente é muito grave aqui no Piauí e a gente não tem tanta assistência. Agora, depois de muito tempo de luta, a gente está tendo mais políticas públicas e eu estou muito feliz por isso. Afim de contribuir mais ainda, o grupo Girl Up Teresina está fazendo arrecadação de dinheiro para a compra de absorventes e assim fazer a distribuição a mulheres que vivem em situação de rua. A gente está fazendo uma arrecadação online com transferência bancária mesmo, onde a gente tem PIX e tem os dados de transferência normal para a gente doar para algumas mulheres em situação de rua. Assim que conseguir arrecadar para um total de 100 mulheres mais ou menos absorventes, a gente vai doar. Todas as informações e dados estão no nosso Instagram, disponíveis há 24 horas por dia. E que ações como a da Amanda e mais políticas públicas sejam cada vez mais presentes, contribuindo com a saúde e o bem-estar de todas as mulheres. Vamos conferir os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, neste domingo, dia 17 de outubro, foram notificados no Estado 322.994 casos confirmados de Covid-19, que totalizam 7.068 mortes, 254.149 casos descartados e 315.734 recuperados. E você pode acompanhar mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia com sinal digital no canal 16.1. Estamos também na SKHD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM. E pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco